Olá pessoal, tudo bem? Então, vou mostrar aqui para você como usar o saldo Dual App. Vamos lá? Carregando a página, abrindo. Então, eu tenho várias opções de como usar esse saldo. Observe aqui, nesse momento. Eu posso dar para a instituição de caridade, esse valor aí, disponível que eu tenho, 250 mil dólares. Ou fazer compras na loja, transferir para o crédito. Também, eu posso transferir para a minha operadora, colocar crédito na minha operadora. Posso fazer saque para o cartão de crédito, bandeira Visa e Master. Posso transferir para o PayPal. Entendeu? Vou receber no PayPal, do PayPal mando para o meu banco. Aqui no Brasil, ainda não funciona saque nos bancos, porque não tem conta equivalente. Mas eles estão agilizando isso aí para em breve funcionar. Entendeu, pessoal? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um dólar, transferir só o crédito, para fazer ligações pagas para fixos celulares. Eu tenho 10% de volta do valor que eu vou colocar aí. Observe que eu vou colocar ali, sem o Alcoin, que dá 1 dólar. Continuar. Transferindo. Transferir. É o saldo que eu tenho aqui que eu estou usando. Transferir. Observe aí. Sua conversão para o Alcoin foi processado com sucesso. Observe que aqui, ó. Embaixo aí, ó. Crédito aí, ó. Já está. Observe onde ele vai estar na interface aí do... Dual App. Vou mostrar para você. Dá uma olhada, tá vendo aí, ó. Isso tá aí, ó. Eu tinha 4 dólar, coloquei mais um dólar, eu tô com 5 dólar. Posso ligar para fixos, para celular. Eu tenho 10% de retorno aí, pessoal. Tá ali, ó. Eu, sem o Alcoin, tá vendo? Pessoal, eu entrei aqui no Alcoin em 2017. Em 2017, praticamente, eu não usei. Mas, a partir de 2018, eu passei a usar ele 100%. No Alcoin aqui, eu já tirei, no total, até hoje. 1.100 dólares. Eu tenho aí, ó. 1.081 dias. Pessoal, não basta só você cadastrar o Alcoin. Você não vai só visualizar o Alcoin, você tem que usar ele. O Alcoin é igual Skype, é igual WhatsApp, Telegram. Só tem a vantagem, tem várias funções para você faturar aqui na plataforma. Entendeu? Então, para ganhar dinheiro aqui, não depende do Alcoin, depende de mim, depende da pessoa. Porque isso aqui não é um aplicativo de minerar moeda, pessoal. Não é um robô. Tem gente por trás. Entendeu? Tem uma empresa. O pessoal tem horário para sair e horário para entrar na empresa. Entendeu, pessoal? Então, um abraço. Fui, fui.